Veja como Martellotti pretende melhorar o time para próximo jogo contra o Retro. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Apesar de não levar vantagem para a decisão da próxima segunda-feira, Martellotti prefere ver o copo meio cheio. O treinador viu o empate sem gols contra o Retro como justo e avaliou alguns dos motivos que causaram o empate. Um deles, para o treinador, foi a criação de jogadas. Criamos mais quando estivemos fisicamente melhor, e não quando colocamos o chiquinho. Não adianta ele entrar, com a qualidade que tem, com o adversário fazendo uma marcação forte no meio. O time já não tem naquele momento uma velocidade ou uma intensidade muito grande. Tanto é que eu coloquei jogadores mais descansados e mesmo assim não conseguimos criar muitas situações. A solução, por vezes, não é o jogador, disse. Lógico que o chiquinho tem a qualidade técnica e é nisso que aposta, mesmo sabendo que ele não está 100%. Mas em um jogo difícil como esse todo mundo tem que estar 100%, defendeu o treinador. A tendência, então, é que o escra seja mantido no meio de campo coral. Anderson Ceará, meia de ofício, é um nome que corre por fora por uma vaga no time. O Santa Cruz volta a campo para encarar o retrô na próxima segunda-feira, dia 1. O confronto acontece na Arena de Pernambuco, às 20h. Com o empate no primeiro encontro, uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Então, você concorda com o martelote? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.